Olá, pessoal! Eu tava aqui pensando comigo mesma. É que eu tenho uns pão velho aqui, pessoal, e eu tava sem saber o que fazer com eles. Então, gente, eu decidi fazer um lanchinho bem gostoso pra encher o bucho. Então, pessoal, essa dica também vou compartilhar com vocês, que são todos meus amigos, né, pessoal? Porque amigos são pra essas coisas. Às vezes um sabe, outro não sabe, e a gente vai compartilhando. Dica daqui, dica dali. Então, gente, se vocês também têm, assim, uns pãezinhos velhos em casa, meio endurecendo, pão amanhecido e não tá sabendo o que fazer com eles, aproveitem essa dica que eu vou passar pra vocês agora, tá, pessoal? Então, aqui, gente, eu tenho mais ou menos uns 10 pães francês. Aqui, gente, ele tá quase começando a ficar duro. Mas se tiver duro, dá pra reaproveitar também, tá, pessoal? Dá pra fazer esse lanche. É, eu não sei direito o tanto que eu vou usar, tá, pessoal? Porque eu vou colocar nessa forma aqui, e conforme eu for cortando ele aqui, eu já vou passando pra forma. Às vezes eu uso tudo, às vezes eu uso só alguns. Não tem quantidade. Conforme a forma que cada um tiver em casa também, que caiba, né, pessoal? Ou, às vezes, vocês têm, assim, 5, 6 pãezinhos velhos, querendo ficar durinhos. Dá pra aproveitar também, tá, pessoal? Então, vamos parar de leve, leve aqui, pessoal. Se vocês não estão inscritos aqui no canal, já vão se inscrevendo também. Então, vamos lá. Eu vou cortar assim, gente, em quadradinhos. Como vocês estão vendo, eles não estão bem duros. Tá quase começando a endurecer. Mas, se tiver bem durinho os pães, dá pra fazer também. Jogar fora, né, pessoal? De jeito nenhum. É que, às vezes, a gente compra pão, assim, pra comer de manhã, com cafezinho, e acaba esquecendo no cantinho. Quando vai ver, já tá quase ficando durinho. Aí, gente, aí eu vou cortando assim, vou passando aqui pra essa forma. É uma receitinha fácil de fazer, e fica uma delícia de lamber os beiços. Bom, gente, então, vou cortando aqui os pãezinhos, colocando aqui, e já volto pra continuar. Vejam só, pessoal, já cortei os pães. Aqui, coube cinco pães. E sobrou alguns ali, gente, que eu vou fazer torradinha depois também. E aqui, pessoal, nessa bacia, eu coloquei quatro ovos. Vou colocar aqui meia xicrinha de leite. Essa xícara que eu uso aqui é de 190 ml. Aqui tem uma caixinha de creme de leite. Vamos acrescentar aqui também. Aqui, pessoal, tem duas colheres de sopa de quichupe. Eu usei o mesmo potinho que eu tinha colocado creme de leite, tá, gente? Vou adicionar aqui junto. Vai dar uma corzinha, meia rosê. Esse lanchinho é bom, pessoal, porque a gente pode abrir a geladeira e pegando tudo que vem na geladeira, assim, colocando assim na bacia, e fazer uma misturinha, que dá certo. Pode colocar mostarda também, o que tiver na geladeira. Aqui eu tenho alguns temperinhos. É sal a gosto, orégano e pimenta do reino. Eu misturei tudo aqui, gente, pra ficar mais fácil. Agora é só mexer aqui. Tem que misturar bem mesmo. Bom, gente, aqui tá os pão que eu tinha picado, que foi cinco pãezinhos, e aqui tá a misturinha. Então, a gente fez. Agora, vamos jogar tudo aqui por cima. Super facinho de fazer, não tem erro. É só colocar a mão na massa, e o resultado é um lanche delicioso. Feito com pães amanhecidos. Coloca tudo assim nos cantinhos, no meio. Depois de ter feito isso, pessoal, pegue uma espátula, assim, uma colher, e dê uma apertadinha nos pães. Só pra misturinha, é umedecer os pães, pessoal. Aí, gente. Feito isso, a gente vai colocar aqui por cima milho verde. Uma latinha de milho verde. Eu já escorri a aguinha aqui, tá, pessoal? De conserva do milho. Vamos colocar aqui. Pode colocar a ervilha também, pra quem tem em casa, pra quem gosta. Aqui, gente, eu tenho 150 gramas de presunto e 150 gramas de mussarela. Pode ser afatiada, pode ser ralada, o que tiver na geladeira. Vamos colocar aqui por cima. Esse lanchinho, pessoal, é top. Super facinho de fazer, rápido. E pode fazer, gente, com quantos pães estiverem em casa. Bom, pessoal, eu falei que eu ia usar 150 gramas de presunto, mas não precisou, não. É porque a minha forma é um pouco pequena. Sobrou só um pouquinho aqui, gente, umas três fechas. E aqui, gente, eu tenho 150 gramas de mussarela fatiada. Vamos colocar aqui também por cima. Como se fosse uma pizza. A mussarela, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais, gente. Quanto mais queijo, assim, mussarela, melhor fica. Um pouquinho mais. 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 E aí, pessoal. Agora, vamos colocar aqui também cebola. Cebola, assim, pessoal. Eu cortei em rodela uma cebola pequena. Vamos colocar aqui, assim, por cima. Como se estivesse fazendo uma pizza, gente. Isso é. Quem for fazer, se gostar de cebola, pode colocar. Se não, não precisa, não. Tá, pessoal? Cebola é bem a gosto mesmo. Aqui tem 100 gramas de azeitonas picadinhas. Deixa eu colocar aqui. Pode colocar aqui por cima ou por baixo, junto com o milho verde. Vocês viram só, pessoal, como que tá ficando top o nosso lanchão de pães velhos? Vou colocar esse restinho aqui. E tomate também, pessoal. Rodelinhas de tomate. Eu tô usando aqui dois tomates. Cortei em rodelinhas. Vamos colocar aqui por cima, dar uma apertadinha, assim. E o nosso lanchão tá prontinho pra ir pro forno. Forno pré-aquecido, tá, pessoal? Em 180 graus. A gente vai deixar ali no forno por aproximadamente 25 a 30 minutinhos, tá, gente? Dependendo também do forno de cada um. Quando vocês verem aqui, o queijo tá bem gratinadinho, é porque o nosso lanchão tá pronto, tá, pessoal? Então, eu vou levar pro forno. Daqui a pouco eu vou fatiar aqueles pãezinhos que sobraram ali também pra fazer umas torradinhas. E quando tiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado e provar também. O nosso lanchão de forno feito com pães velhos ficou no forno 35 minutinhos e já está prontinho pra ser saboreado. Vejam só, pessoal, como que ficou essa beldade. Vocês viram só a aparência, pessoal? Que top! Eu só esqueci de falar pra vocês que eu tinha salpicado só um tiquinho de orégano aqui por cima, antes de levar pro forno. Mas, caso alguém for fazer assim e não gostar de orégano ou quiser pôr, fica gosto também, tá, pessoal? Esse lanche é mais, assim, usando a criatividade mesmo, como eu disse. Abre geladeira, vê o que tem lá, assim, mostarda, ketchup, mussarela. Vai colocando tudo no meio. Pode usar linguiça picadinha também, calabresa, em vez de presunto. Fica a gosto de cada um de vocês. Bom, pessoal, então vou parar aqui de falação e vou experimentar pra ver como que tá o sabor, né? Então, vou ver aqui, pessoal. Vou tirar uma lasca aqui. Tirar aqui do cantinho. Tá bem quentinho, tá, pessoal? Acabei de tirar do forno agora. E vejam só, pessoal, como que ficou. Olha, gente, que delícia. Quem fala que é feito com pães velhos? Gente, fica muito bonito, né? Já pensou fazer pra servir pros familiares, pra servir pras visitas? Acho que vocês vão receber só elogios em casa. Hum, olhem só, que delícia, pessoal. Vejam só. Gente, vejam só que beldade de lanche. Hum, falem pra mim aqui nos comentários se ficou bonito ou não ficou, pessoal. O sabor, então, fica top. Muito delicioso mesmo. Vocês estão servidos? Hum. Ah, pessoal, e outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, que pode ser feito com pão de forma também. Porque fica muito bom, tá, gente? Usem a criatividade. Agora eu vou provar aqui, pessoal. Vocês vão me dar um licença, porque eu preciso sentir o sabor dessa beldade. Gente... Hum, olha o queijinho deixando... Vamos lá. E por hoje foi só pessoal, se vocês gostaram dessa receitinha deliciosa feita com pães velhos, não se esqueçam também de curtir o vídeo, tá pessoal? Deixem joinhas no vídeo pra mim. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel no YouTube, já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nenhuma receitinha mais daqui pra frente. Beijão bem grande no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!